Oh, use a bolsa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim Não demora, amor, não sabe que cê tá perdendo Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, ouva sim, hoje eu tô um veneno Eu use a bolsa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim Não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Não me provoca, cê não sabe o perigo que eu sou Eu sou, sou perito na arte de fazer amor Duvida, vai queimar sua língua, não sabe o que diz Não espera, vem pagar pra ver que eu te faço feliz Sou do tipo de pessoa que faz e não fala que não perde tempo Vem em mim, ouva sim, hoje eu tô um veneno Ou se abusa, faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver afim Não demora, amor, não sabe o que cê tá perdendo Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno Veneno, 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 veneno Pode vir com tudo, que hoje eu tô um veneno